Bem-vindo ao canal, meu nome é Fumihiro e você está no canal Fumihiro Tênis de Mesa. O tema de hoje é cozinhada para caneteiros. A cozinhada para caneteiros é você esticar o braço bem, você raspar a bola e devolver para o adversário. Nesse caso vamos fazer aqui nessa diagonal aqui. Então sempre esticando o braço e tentando raspar aqui o máximo possível. Também é importante que você pegue ela de bate-pronto. Por que pegar de bate-pronto? Porque pegando de bate-pronto você devolve ela com mais velocidade. Você tendo velocidade às vezes o seu adversário não tem tempo para preparar para um golpe muito forte. E essa cozinhada nós chamamos de cozinhada espetada. Você estica totalmente o antebraço pegando rápido de bate-pronto, de pinga-pega. Ela vai espetada lá para o adversário e o adversário se não estiver bem preparado ele vai devolver cozinhando para você. E assim você tem chance de abrir com o seu forehand com o drive de direita. Mesmo se ele der um drive aqui, como a bola está muito espetada ele não vai conseguir dar um drive entrando na bola. Então ele vai dar um drive meia boca que nós chamamos de drive só com efeito. É um pouco balão e aí também você pode entrar com um contra-ataque aí. Outra coisa importante é você entrar com o pé esquerdo. Na hora do impacto você coloca o pé esquerdo e também coloca o peso na bola. Assim ela vai com mais controle e qualidade. A cozinhada da direita, muita gente acha que a cozinhada de direita é assim. Eu prefiro não fazer muito esse movimento, procuro fazer o movimento natural. E o natural para mim é não mexer muito no punho. Entrar com o punho natural aqui, que não é assim e nem muito assim. Para mim o natural seria isso aqui, virado para frente, raquete virada para frente. E daqui você usa também o antebraço aqui raspando na bola e também pegando ela de bate-pronto. E aí E aí E aí E aí E aí É tudo igual ao beck aqui, também na hora do impacto você coloca o peso na bola, coloca o pé direito e pega de bate pronto. Depois que você aprendeu a técnica da esquerda, da direita, você pode pedir para o seu parceiro colocar em qualquer lugar, assim você vai treinar um pouco o seu reflexo também e também você vai treinar essa troca do pé direito para o esquerdo que é importante. É importante você estar perto da bola e não longe da bola, se você não levar o pé vai ficar longe da bola e aí você tem menos controle e pode errar mais. Se você não é inscrito aqui no canal, lembre-se de se inscrever e clicar no sininho de notificações para que o YouTube possa enviar os vídeos que eu posto aqui às 8 horas da noite. Ok, voltando ao conteúdo aqui, que já acabou, então agora... Voltando ao conteúdo aqui, então é muito importante a cozinhada, a cozinhada muita gente não treina porque acha que não faz muito sentido, não tem muita graça, mas ela pode te ajudar muito num jogo de campeonato. Eu já vi muitos jogadores que só com cozinhada ganha jogo. Se você tiver um tempinho, sempre peça para o seu técnico um tempinho para que você possa melhorar a sua cozinhada de backhand e de forehand. Ok, se você chegou até aqui, quer dizer que você gosta muito do tenso de mesa, eu quero te agradecer também e quero pedir também um favor para você compartilhar com o seu amigo. Se você gostou, seu amigo com certeza também vai gostar e de alguma forma você vai estar ajudando aqui a divulgar o canal e ajudando o canal a crescer. Eu vou poder fazer vídeos com mais qualidade aqui para você e aí todo mundo sai feliz. Então agora vamos para a execução do treino com o aluno que é comigo mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.